Oi, Tê! Oi! Fala, galera! Muito disponível! Estou aqui para o próximo vídeo de massinha aqui no canal e hoje é a minha irmã! Oi, Tê! Tê, eu vou virar, acho que é a água da fonte, Tê. O que você acha? Volta. Está faltando isso. Ai, água da fonte. Gente, você tem gostos de vídeo de massinha aqui no canal? Eu já quero que vocês deixem o like nesse vídeo e se inscrevam, tá bom? Porque... Let's go, Tê! Tem tempo a perder. Ah! O que eu tenho que fazer com ele? Tem tempo a perder mesmo, né? Porque a gente não pode parar. Deixa o like, gente, se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Rafa, que está na descrição do vídeo, tá? E... Nossa, ele cai muito rápido. É, então. E também não podem, acho que é vídeo de massinha. Meu Deus, enfim. Mas, gente, eu adoro gravar vídeo de massinha, a Rafa também. Então, se vocês puderem apoiar, por favor, pra gente. E eu acho que vocês também gostam, mano, de ver a gente fazendo besteira aqui. Tê... Tê... Consegui. Conseguiu, Tê? Que bom, Tê. Oi, Tê! Oi, Tê, você está atrapalhando, Tê. Tê! Tu quase derrubou a madeira, Tê. Soltei, soltei. Tá, solta, deixa que eu faço, com licença. Tê, sai de cima da madeira. Tê! Tê, não! Nossa, que chata, mano. Não é que eu consegui? Tê, que chata. Agora eu não consigo ir pro casa dela. Muito chata, mano. Deixa eu ver se... Eu não vou conseguir pular sozinha, acho. Consegui! É, esse é o checkpoint, Tê. Agora, deixa eu... Bate aqui, Tê. Bate aqui? Calma, tem que ir mais longe, né? Pra eu poder... Bate, se tem a mãozinha. Toca aí, Tê! Toca aí, Tê! É! Olha, que da hora! Bom, agora, Tê, esse daqui... Calma, calma, a gente tem que... Primeiro, Tê... Bota da puta! Tá, Tê, calma, Tê. A gente tem que primeiro virar esse bagulho aqui, ó. Olha, menina profissional. Agora vai, aperta na alavanca do teu lado aí, que eu não vou apertar, não. Pra baixo, meu caso. Vai, Tê. Peraí. Não, Tê. Tê, alavanca aqui. Ai, tchau, Tê. Não aguento mais tu, não. Valeu. Eu não consigo apertar na alavanca sozinha. Calma aí, que eu tô... Eu vou ter que conseguir, né, pelo jeito aqui, porque não tem tu aqui pra mim. Coisa. É. Calma. Tá, Tê, já abri a porta. Como é que eu tô tentando aqui, Tê? Porque agora que eu tô sozinha, eu tô tendo que fazer... Não, Tê, não precisa. Olha, aqui também tu consegue vir. Onde? Ó, tu tem bloquinhos aqui, tá vendo? Não, Tê, mas eu quero ir na catapulta, porque é muito mais legal, Tê. Quer que vai? Não. Eu consigo puxar minha própria alavanca, só tu que não consegue. Tá bom, Tê. Ai, quer... Zuleira, Tê, eu gostaria da tua companhia, mas já que tu não tá aqui, não. Tá triste, eu vou ir avançando. Vira aqui, boa. Catapulta! Vamos de viagem catapultar. Calma aí. Ai, Tê, eu acho que eu tenho que catapultar isso aqui pra ti, não tem, não? Tem, tá burra. Ai, Tê, eu tenho que catapultar isso. Nossa, Tê, ainda bem que eu vi, né? Não, é que... Tipo assim, até dá pra passar, mas daí seria só uma passada. Não, eu não sei se funciona catapulta pra isso aqui, eu nunca testei. Acho que sim. Eu já testei aqui uma vez, quando eu comecei a gravar. Tê! Eita. Oi, Tê! Boa, Tê, tá. Ah, tem isso aqui também, boa. A encomenda tá aqui. Ai, caiu. Oh, consegui. Boa, a encomenda chegou. Tê, ufa, sedex, veio rapidinho. Tê, ufa, sedex. Pois é, rápido. Bora. Tê, Tê, eu fiquei triste agora. Toda felizinha. Ah, então, toda felizinha que tinha conseguido, a mina caiu. Como é que é esse negócio aqui? Mano, como que eu conseguia subir nesse negócio? Eu não sei. Calma. Mano, que top esse negócio. Pera, o que que é, Tê? Ó, vem cá. Ó, tá vendo esses negócios? A gente tem que passar por eles. Calma, espera, me espera. Deixa eu ver. Tê, vai testar, vai, Tê, vai testar. Tê? Gente, tô louca, quer me matar? Tchau, Tê. Tchau, lá com Deus. Onde? Tê, me veio um chute na cara. Segura, segura, na mão de Deus. Fui chutada também, Tê? Não fui. Consegui o checkpoint. É sério? Como? Deixa eu ver, calma. Primeira amiguinha. De primeira amiguinha. Ai, ele vai segurando, tipo, nas coisas. Quando o martelo vem, tu faz, tipo, tu segura na beiradinha, sabe? Na dele? Na beiradinha dele? Não, na beiradinha desses blocos, tá vendo? Ó, daí tu meio que... Tu meio que se joga e segura, entendeu? Ah, Tê! Oi. Eu acho que eu vou deixar essa pra ti mesmo. É pra os fracassados. Olha, gatinha, tá te achando a gata. Tá te achando. Tá te achando. A poderosa também. Toma, Tê. Tchau. Eu tô zoando, fica uma ótima becadora. Não, Tê, vem um abraço. Um beijo. Tá bom, vem cá, Tê. Vem cá, vem cá, Ney. Vem cá, Tê. Dá um abraço, Tê. Ai, Tê! Não, Tê! Olha que abraço horroroso, Tê. Coitada. Ah! Tê, mas também. O que é isso? Eu ia falar agora. Vamos fazer tudo junto agora. Na toda mão dele. Tê, me espera, Tê. Ai, agora tem aquele que tu é ruim, sabe? Tá, mas... Pera, o que foi que tu disse? Aquilo que tu é ruim. O que eu sou ruim, Tê? Mas tu tem que se jogar e daí tem, tipo, um ventinho, sabe? Calma! Mano, eu não caí de novo, não, né? Relaxa, Tê. Eu caí por ti. Ah, Tê. Calma, Tê, tá difícil hoje, eu acho, a situação da gatinha. Eu tô com um pouquinho de probleminha pra subir nos negócios. É que esses trem também me parece... Calma, cadê tu? Tá aqui, ó. Puxa minha cabeça. Cadê tu? Tê, eu tô no primeiro bloquinho. Lá embaixo. Mas, Tê, mas eu tô aqui em cima, Tê. Tê, mas puxa minha cabeça, por favor. Em qual dos blocos tu tá? Eu tô no primeiro bloco, ó. Minha cabeça tá aqui. Ai! Não. Ai, então vamos morrer logo. É mais rápido pra humanidade. Eu me salvei, Tê. É mais rápido pra humanidade. Ah, sério? Não, eu não consegui. Ai, Tê. Tê, eu vou aí te salvar. Me ajuda, pega minha cabeça, Tê. Por favor. Peraí. Tê! Solta. Já soltei. Isso, Tê. Boa, Tê. A gente conseguiu, Tê. Trabalha em grupo, em equipe. Isso, sim. Boa, Tê, vai. Todos somos melhores. Eu sou boa nesse cinto que ficou falando isso. Por que a cara tá falando isso? Não, Tê, não é isso. Juntos todos somos melhores. Por quê? Vai, Tê, pode ir. Vamos fazer. O que tu fez? Me empurrou. Ai! Meu Deus! Mano, eu fui arremessada de uma forma, Tê. Parece meio longe, não parece? Mano, não. É porque, assim, ele é muito forte, esse bagulho. Tipo, ele é absurdamente forte. Você já conseguiu ir pra um lugar? Não, Tê, eu tô atrás de Tê, Tê. Ok. Eu caí. Vem cá. Vamos tentar ir juntas. Nem amigas, Tê, como se a gente fosse amigas. Oi, Tê. Zoeira, Tê. Tô é minha melhor amiga. Não é amiga, Tê. Olha, tá chegando perto. É agora, sim? Deixa eu ver, calma. Meu Deus! O que que é isso? Nossa, Rafaela! Como? Meu Deus, mano. Não, eu só... Não, eu me apoiei no negócio. Eu caí direto. Mas acho que tu não conseguiu. Ainda bem que tem tudo na minha equipe, Tê. Tê? Ainda bem, Tê! Foi muito louco. Eu toquei no negócio. Eu vi, tu tocou, esse é o voando, velho. Tá, e agora? O que tem gente que fazer? Eu não sei, acho que a gente tem que tentar ir pra lá de algum jeito. Tê? Tê? Boa, Tê. Não, mas... Eu acho que não é assim, Tê. Eu acho que deve ser. Não é, mas eu acho que a gente tem que pular. Óbvio que vai pra aquela pedra, tá vendo? Eu não tô conseguindo, Tê. É, eu tô conseguindo, Tê. Eu caí. Ai, nossa, consegui. Sério? Aham. Boa. Calma, Tê, que eu acho que agora, dessa vez, eu vou honrar o Tímitê. Vai, Tê, acredita. Peraí que eu tô com a minha... A minha mão tá presa no meu... Aí. Calma. Boa. Calma. Uai, tem que... Meu Deus! Uh! Consegui? Tá, e agora? O que que é isso? Eu tô com medo de morrer. Ai, droga, eu tô morrendo. O que que isso vai fazer comigo? Uou, 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 uou. Que droga! Tô aqui, Tê. Tô aqui. Meu Deus, que é que ele tem... Não, tô um, tô um, tô um, tô um. Eu acho, calma. Será que eu tô mesmo? Acho que eu tô. A multa tá um e o pai... Mano, como que tu te vindo na esquadrada, Tia? Viu, Tia? É difícil a vida da gatinha. Consegui o checkpoint, T. Tá, vou matar aqui a bebinha. Olha, T. Uma pedra de gelo, T. A Elsa passou aqui. A Elsa. T, a gente tem que derreter. Tá vendo que tem uma passagem secreta da Elsa ali, ó. É sério? Não, é sério. Tem um bloco de gelo e tem uma passagem secreta. Olha ali. Tá vendo isso? Vamos lá. Não, T. Não é assim que faz, eu acho, T. Eu acho que a gente tem que dar outro jeito de derreter. Tem alguma velhinha? Pera, e aqui? O que tem aqui? Aquela tá, eu acho, sabe? Mano, T, eu não sei como a gente vai continuar esse treco. Tá, coisa, não pode. Pera, mas e aí, T? O que a gente faz? Eu acho que a gente tem que procurar. Pera, T. A gente nem viu essa parte aí do mapa, ó lá. A gente tem que dar uma escaladinha, T, ó. Ah, não, ó. Aqui é thank you. Thank you for playing, T? Não, aqui acaba o jogo. Não, não acaba não. Tem uma, tem ali uma... Meu Deus, então eu tô brulando tudo, porque eu já tô no tank. Não fala isso. É a frente da parede, olha. É sério? Mano, aqui tem uma porta. Eu escalei. Mano, tu escalou o bagulho e, tipo, passou pelo treco. Eu achei, ó. Tem aqui uma caixa. Aí. Meu Deus, eu acho que eu acabei com o jogo. Meu Deus. Não dá, né, gente? Enfim. Eu adorei esse mapa. Eu achei que ele ia ser mais comprido. Tava mal legal. Eu gostei dele. Eu gostei dele. Espero ter gostado, gente, desse mapinha. Engraçado. Nossa, Rafa, mas tu me desafiou, né, Teto? Tu foi chatinha, né? Tu ficou falando... Papai, eu vou sozinha. Sei lá o quê. Chata. Tava demorando um pouquinho mais. Não, tá bom. É isso. Um beijo, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal da Rafa, que ela agora tem um canal. Então, se inscreva lá no canal dela. E é isso. Um beijo. Dá tchau, Teto. Tchau, gente. Sempre. Be mult. Be mult. Falou, galera. E... Bye. 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 Bye.